Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família C Tamo aqui hoje rapaziada pra fazer um vídeo muito top Rapaziada, um vídeo muito esperado aqui no canal Como vocês viram aí rapaziada, eu tava em procura de uma moto nova E hoje chegou o grande dia rapaziada Eu já vou logo falar aqui no início do vídeo, vocês já devem ter visto no título Eu comprei sim rapaziada, uma 160 0km Só que eu não filmei rapaziada trazendo da Honda a moto Porém eu pedi pra eles trazerem pra mim em casa a moto Eu trouxe de casa a moto e de um rolezinho com ela Pra matar aquela vontade né rapaziada de andar E agora eu vim fazer o vídeo pra vocês aqui rapaziada Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a moto E o meu primo tá aqui junto comigo rapaziada E aí, o que você achou da nave mano? Esse daqui também rapaziada, vai sair um vídeo dele Aqui no canal também rapaziada Que ele tá com uns planos aí Eu não vou dar muito spoiler aqui nesse vídeo tá Mas ele tá com uns planos aí também E logo logo vocês vão ver aqui no canal Nave nova Tá, de novo rapaziada, nave nova Eu tô um pouco emocionado rapaziada Porque como vocês sabem é moto nova aqui Rapaziada, eu não vou enrolar muito Porque eu sei que se eu ficar enrolando aqui Vocês já vão pular o vídeo aí pra frente Aí já vai ver a moto nova Mas eu só quero rapaziada que vocês deixem muito seu like Comenta aqui rapaziada o que vocês achou da moto nova E uma frase rapaziada que eu quero deixar aqui com vocês Toda a realidade um dia foi sonhada rapaziada E esse aqui era um sonho pra mim rapaziada E hoje eu conquistei, graças a Deus rapaziada E hoje eu consegui uma 160 zero quilômetros Então segura aí rapaziada a imagem da nova 160 aqui do canal E hoje eu vou deixar aqui com vocês Rapaziada, como vocês viu Essa daqui é a nova moto do canal rapaziada Rapaziada Ela tá aqui ó Com 440 quilômetros rapaziada Porque rapaziada, eu não aguentei rapaziada Eu não consegui gravar o vídeo rapaziada Na hora que ela veio rapaziada Tava muita emoção rapaziada Muita emoção mesmo de andar na moto Muita vontade de andar na moto Rapaziada, depois que eu comprei a moto Foi mais 30 dias pra chegar rapaziada Então eu tava numa sede de vontade de andar rapaziada E acabei meio que andando muito com ela rapaziada E não filmando pra vocês antes Mas tá aqui a nova moto do canal rapaziada Essa daqui vai ser a nossa nova moto aqui do canal Família FCI Logo logo vai ter projetinho seu também né mano Rapaziada, comenta o que vocês acharam da moto nova rapaziada Eu vou passar um pouco aqui rapaziada Pra vocês verem a moto nova Andami Deixou? Aquela outra moto rapaziada Que era minha Não tá longe da gente também Tá junto com meu pai na verdade né Meu pai acabou meio que cedendo a moto pra minha irmã andar Então sempre vocês vão ver ela nos vlogs aí Aqui do canal Fechou? Então rapaziada Desce aí embaixo rapidão e comenta mesmo rapaziada O que vocês acharam da moto nova Eu vou mostrar uns detalhes aqui pra vocês dela rapaziada Que acho que deveria mostrar né mano Como vocês sabem rapaziada A FAN 2020 Agora ela tá vindo com a sua roda pé de galinha rapaziada Que a 2017 não vinha né É 2019 e 2020 É 2019 e 2020 Aqui o painel também rapaziada Tá com conta giro né Não funcionou Eu já coloquei até a roelinha no escape também rapaziada Já coloquei a roelinha no escape E o retrovisor também já coloquei rapaziada Como eu falei pra vocês eu não filmei colocando esse retrovisor Mas aí vi mais acessório na moto aqui E eu vou filmar pra vocês os outros acessórios que vão vir nela Se liga rapaziada Na nave A diferença do painel da Titã É o ponta giro É a cor né É a cor que é invertido O fundo da Titã ele é Escuro e o número é claro É Esse daqui rapaziada O painel dele Não é aquele painel que é A meia azul Na verdade né mano O da Titã ele é meia azul Só isso que muda É invertido É isso E os adesivos né rapaziada Que o da Titã tem o adesivo aqui E na lateral A rabeta também rapaziada Muda Rapaziada Sem palavras pra essa moto Rapaziada Eu já andei bastante com ela Eu sei É uma moto sensacional Uma moto top rapaziada Macia Força Tem de sobra Falar bem a verdade mano Muito forte A moto top pra caramba Rapaziada Então Não tem nem que eu falar Mais nesse vídeo rapaziada Só tem a agradecer Mesmo a Deus E A cada um que Acreditou no nosso sonho Rapaziada A gente tá aí Hoje 160 Zero quilômetro Rapaziada Então Esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Vai deixando muito seu like Tamo junto Valeu é nóis E fui I killed Into The lesser fight My body E To be Satisfied É isso aí